Os meus caros amigos Capricórnio, ah, Capricórnio, lá vem a festa no céu em cima da vossa constelação, ok? Eu sei, eu sei, vocês estão a levar uma porrada a todo tamanho, eu sei que é difícil, eu sei que custa muito, porque reparem, vocês são a estrutura em pessoa, ok? Vocês têm aquela coisa da regra e porque tem que ser assim e porque assim é que está bem, e criaram aquela estrutura e é para ali que aquilo tem que ser. E é assim até que a morte nos separe, ok? Sempre, a vida toda daquela maneira. E vem lá o universo e diz, meus queridos, temos que evoluir, não pode ser sempre da mesma maneira, vocês têm um potencial enorme e se está para aí parado e não está a ser utilizado, vamos lá, toca a mexer. Então lá vêm os desafios, as experiências de vida que vos estão a fazer ter que se movimentar. Mas reparem, vocês têm que se movimentar em tudo o que é área na vossa vida, ok? É na família, é nos relacionamentos, é no trabalho, é nos amigos, em todo o lado vocês estão a precisar de se movimentar. Vocês estão a precisar de ultrapassar aquela mentalidade que dizia, eu não consigo, e se eu não estou à altura, e se isto não corre bem, e se o outro faz melhor do que eu? Estas dúvidas todas que vocês tinham dentro de vocês estão na hora de ser ultrapassadas, ok? De mudar e de conseguirem perceber, não, eu tenho capacidades, não, eu vou conseguir, e se eu falhar, falhei, qual é o problema? Aprendi, levantei-me e continuei e tentei outra vez. E de certeza que a segunda já não vou cometer os mesmos erros que a primeira. Nem à terceira o mesmo erro que a segunda, nem à quarta os mesmos erros que a terceira e por aí fora, ok? E estamos sempre no caminho da evolução. E se vocês ainda não perceberam isso, peçam ajuda, ok? Vão lá, vão lá aprender a estar com mais autoestima na vossa imagem, vão aprender a mexer-se mais, vão ver quem já está a fazer, que está a conseguir, e copiem e mudem, ok? Agora, o que é importante é que vocês se permitam, sejam flexíveis para mudar, porque não é à moda antiga, não é de antes é que era fixe, agora é o momento certo para a mudança. Agora é o momento certo e que vocês já perceberam que a estrutura antiga não funciona e que uma nova estrutura pode entrar e esta nova estrutura é a vossa estrutura, é aquilo que vocês acham que é importante. Não é o que a sociedade quer, não é o que os pais querem, não é o que o companheiro ou companheira quer, é o que vocês querem, é o que vocês acham que é ideal para vocês. Então está aqui, o que haverá dos medos para vocês poderem crescer. E lembro-vos de uma coisa muito importante, que é quando os planetas deixarem de estar na construção de Capricórnio e passarem a estar na construção de Aquário, vocês vão ter muitos lucros, ok? Vocês vão conseguir ver a vossa vida a viver em muito mais abundância, a estarem muito melhor em termos, principalmente em termos financeiros, porque depois de vocês terem descoberto os vossos talentos e terem começado a mexer-se na vida, epá, saiam da frente que vocês não vão parar mais, ok? E vai ser muito bom para vocês em termos financeiros futuramente, mas é preciso que vocês mudem esta estrutura, acreditem em vocês, percebam que têm um potencial, mexam-se, ponham cá para fora, procurem ajuda, aprendam, experienciem, ponham-se em prática, não tenham medo de falhar. É falhando e é errando que a gente consegue aprender e segue em frente, ok? Não se esqueçam disto, boa sorte!